Tinha uma pessoa lá que tava assim, a pessoa já chegou fedendo. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas que você não deve fazer porque isso pode te ridicularizar. E às vezes isso acontece por falta de pensar mesmo, sabe? De parar. E pensar na situação, pensar em algumas coisas e aí vai fazendo as paradas no automático e quando vê, tá numa situação ali, tá sendo ridicularizado e tipo, cara, você pode evitar isso. Então vou te falar algumas situações aqui que você pode evitar e é só você pensar um pouquinho antes. Primeira coisa que pode te ridicularizar muito é você escolher a roupa errada pra uma determinada situação. Antes de sair de casa, para, pensa pra onde você tá indo. Na hora de você escolher a sua roupa, você vê, pensa tipo, cara, tô indo pra tal lugar. Essa roupa tá adequada? Não tá adequado? Tipo, ah, eu não tô dizendo de você se arrumar, tá com roupa de marca. Não é isso. Eu tô dizendo, eu vou dar um exemplo aqui. Esse último final de semana eu fui num aniversário que era de um cara de 60 anos. Eu fui de convidado, né? Eu não conheci ninguém. Na verdade, eu conheci uma pessoa que me convidou pra esse aniversário. Eu fui lá e, enfim, cheguei no aniversário. Óbvio que tinham, eram por ser 60 anos, tinha muitos... Era um aniversário meio que de família, né? Então, a família tava ali reunida. Tinha alguns amigos do cara, algumas pessoas convidadas como eu, mas a maioria era família. E tinha um cara que tava lá, coitado, mas a galera tava zoando muito ele por causa de uma calça que ele tava usando. Ele tava usando uma calça muito estampada. Eu vou tentar pegar na internet alguma imagem de referência dessa calça e aí vou botar aqui na tela pra vocês. Mas era uma calça muito estampada. E, assim, no look que ele tava usando, eu só trocaria o tênis. Porque o tênis não tava legal, ele tava com a calça muito estampada. E o tênis era mostarda, a camiseta era branca, então tava ok. Mas o tênis mostarda não tava batendo. Então, assim, visualmente, questão de estilo, o tênis ali ele poderia trocar. Mas, se tratando de um aniversário de família... Cara, sempre tem aquele tio desagradável, aquele primo que gosta de zoar... A tia, que às vezes é um pouco sem noção. Então, assim, nesses ambientes, é bom você ir com uma roupa não muito chamativa. Não que não seja muito chamativa. Uma roupa que não seja muito diferente. Vai da personalidade cada um também, né? Às vezes tem a pessoa que chega lá, sustenta o look. A galera tenta dar uma zoada, tenta ridicularizar. Mas a pessoa, tipo, consegue sair daquela situação de boa. É raro isso acontece. Às vezes a pessoa tenta resistir ali, é ruim. Às vezes a pessoa se zoar também é uma boa saída. Mas, querendo ou não, ela foi ridicularizada ali naquele momento. E aí, a questão é... Era um aniversário de família, todo esse contexto que eu falei. E aí, essa não é uma ocasião pra usar uma roupa muito diferente. Como uma calça estampada, como a que ele tava usando. Então, era nítido. Era óbvio, né? Ele poderia olhar... Se olhar no espelho antes de sair de casa. E perceber que por ele tá indo num aniversário de 60 anos. Então, a galera que tava ali era essa mente de 60 anos. Ou seja, ele acabou sendo ridicularizado ali por uma coisa simples. Nesse vídeo, eu não consigo te dar todas as dicas de, tipo... Ah, o que você deve usar e tal, em cada situação. Não. Então, é uma coisa que você tem que estar constantemente prestando atenção. E aí, na dúvida, vai pro básico. Vai pro menos. Não tô falando pra você ir desarrumado. Mas, vai chamando menos atenção que a probabilidade de você ser ridicularizado é menor. E aí, pra você ficar por dentro de cada situação e tal. Cara, se inscreve aqui no canal. Porque aqui, o conteúdo é de moda. Cuidado, lifestyle masculino. Então, você vai ficar por dentro disso. Segunda coisa que pode te ridicularizar. E essa daqui é pior. Porque, às vezes, as pessoas não vão te ridicularizar na cara. Mas, vai ser meio que por trás. É você estar fedendo. Ter uma boa higiene. Você se perceber em relação ao seu cheiro. Isso é muito importante. Porque, por mais que as pessoas, às vezes, não queiram. Não estejam fazendo aquilo propositalmente. Mas, estar fedendo. Isso incomoda as outras pessoas. E aí, dependendo da situação. Não tem como. Um vai acabar comentando com o outro. Tipo, até mesmo. Tipo, ah, sei lá. Será que sou eu que tô fedendo? Aí, eu vou chegar. Não, é fulano que tá fedendo. E aí, isso acaba, né. Dependendo do grau de amizade. De onde você esteja. Vai chegar até você. E a galera pode te zoar diretamente. Mas, geralmente. Essa questão de cheiro. As pessoas não zoam diretamente. E acaba sendo uma coisa mais velada. Sabe? Aquela zoação meio que por trás. E a própria pessoa, às vezes, que tá fedendo. Não tá nem ciente da zoação que tá rolando. Esses dias eu fui num treino. E aí, era um grupo de amigos que tava nesse treino. Só que, cara. Tinha uma pessoa lá que tava assim... A pessoa já chegou fedendo. E aí, na hora que eu percebi. Eu falei. Cara, como que a pessoa já chega fedendo? Cara, saiu de casa fedendo. No caso dele... Ixi, cacete. No caso da pessoa. Isso foi porque era o tecido da camisa dele. E eu sei que era o tecido. Por quê? Comigo isso também acontece. Tanto é que eu praticamente não tenho camiseta de tecido sintético. Porque comigo não funciona. Às vezes eu coloco. E sei lá. Às vezes fiz uns poucos movimentos. Um pouquinho do suor que saiu. Eu já tô, assim, num fedor surreal. Então, eu já me conheço. Já percebi. Quando eu perceber isso. Tipo, eu me desfiche. Todas as camisas... Assim, eu tentei usar por muito tempo. Com perfume, desodorante. Mas chegou uma hora que eu falei. Cara, beleza. Já entendi o meu corpo. Não funciona esse tipo de tecido comigo. Pelo menos na parte de cima. Parte de baixo. De short. Bermuda. Calça de treinagem. Esse tipo de coisa. Não. É de boa. Mas na parte de cima, esse tipo de tecido não funciona. E aí, quando ele chegou lá. Eu falei. Caraca, a pessoa já chegou assim. Eu falei. Pô, é a camiseta. Só que assim. Meu nível de amizade com ele. Não é do nível de dar o toque. De falar. Cara, não usa mais essas camisetas e tal. Não dá. E ia ficar assim. Ridículo da minha parte. Então, o que eu fiz? Fingi que não estava percebendo nada. Só que eu percebi que as outras pessoas já estavam comentando. Pô, é um detalhe do nada. E tipo, essa pessoa mora sozinho. Então, não sei. Às vezes não percebe. De repente pode chegar em casa e não lavar a roupa. Quer usar duas vezes. Não que tenha problema. Já falei aqui no canal sobre isso. Você lavar a sua roupa várias vezes. Isso faz a sua roupa ficar velha, desgastada. Mas você precisa ter noção. Se a roupa está suada, você precisa lavar. Roupa de academia é uma coisa que raramente, dependendo do estilo de treino que você fez. Vai dar para você usar mais de uma vez. Então, é meio que usou, lavou. E no meu caso, eu tenho essa questão com camiseta de tecido sintético. Mas pode ser que você tenha isso com outros tipos de tecido também. Não só com sintético. Dependendo, não sei. Questão de hormônio, do suor. E aí, eu quero dar uma dica para vocês que é de uma camiseta que ela é anti-odor. E ela é antibacteriana. Isso eu estou falando em seguida. Por quê? Por ela ser antibacteriana, ela acaba sendo anti-odor. Porque são as bactérias que fazem o cheiro ruim. Então, a camiseta, o tecido dela, por ser antibacteriano, então ela não vai absorver essas bactérias. E ela não vai ficar fedendo. Não é uma camiseta que vai ficar fedendo com muita facilidade. Para você conseguir fazer uma camiseta com tecido antibacteriano e anti-odor ficar fedendo, Meu filho, você tem que ser, assim, do poder. Você tem que ser, assim, parabéns para você para conseguir isso. Porque é um tipo de tecido que é muito difícil ficar fedendo. E aí, eu quero indicar para vocês aqui a Insider, que é uma marca que ela, todas as peças dela, são feitas com tecidos tecnológicos. Então, são tecidos anti-odor e antibacteriano. Além disso, o tecido também tem controle de temperatura, tem vários benefícios do tecido tecnológico da Insider. E aí, eu estou falando aqui nesse vídeo, falei num vídeo que eu postei aqui essa semana. Estou postando um outro vídeo essa semana também falando da Insider. Por quê? Essa semana é a semana do consumidor lá na Insider. E aí, o meu cupom de desconto, que costuma ser de 12%, essa semana, até o dia 18 de setembro, ele vai estar com 20%. Então, vai ser T20, e aí você vai ter 20% de desconto na compra de qualquer produto lá no site da Insider. Gente, eles têm bermuda, têm camiseta. Eu já vi agora que têm casaco, têm boné. Ainda não tenho casaco, ainda não tenho boné. Mas assim que eu tiver, com certeza, eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre isso. Tem outras peças também. E esse cupom T20 está valendo para a compra de qualquer um desses produtos. Inclusive, as meias, eu também só uso. Cueca e meia são praticamente todas as que eu uso são lá da Insider. E aí, por isso, eu quero indicar para vocês, nessa semana, duas vezes, para você correr e aproveitar esse cupom de 20% de desconto. Porque, gente, vai até essa semana só, beleza? Outra coisa que pode te ridicularizar também é você não saber a hora de parar de falar. Gente, eu não sei se você já teve essa experiência, que não é legal. Às vezes, você está num ambiente que a pessoa, ela meio que perde a noção. Ela não sabe até a hora de parar de falar, ou até onde ela pode falar. Às vezes, acaba sendo uma pessoa invasiva, uma pessoa indelicada. Ou, às vezes, a pessoa acabou de conhecer todo mundo. E aí, se acha numa intimidade para falar umas coisas que, tipo, Calma, peraí, na cabeça da pessoa, às vezes, ela está achando que está passando uma imagem de Pô, ela é maneirona, ela é descolada, ela é, sei lá, ela é amiga de todo mundo, ela é sincerona. Mas, no fundo, ela está passando uma imagem de sem noção e de mal educada. Quando, no grupo, tem alguém que, às vezes, vai, tem uma personalidade muito forte, ou alguém que esteja, sabe, num dia atacado, a pessoa vai dar um pá, vai dar um chega pra lá, um cala a boca na pessoa, pode ser que essa pessoa se toque e fique um pouco mais na dela, ou não, né? Aí, ela vai se ridicularizar por completo, por ainda, de repente, insistir naquele jeito. E aí, mais uma vez, é uma coisa que, às vezes, a pessoa acaba sofrendo uma ridicularização velada. Porque, quando tem uma oportunidade, quando essa pessoa sai do ambiente, todo mundo acaba comentando, caraca, mó sem noção. Ah, não cala a boca, não sabe a hora de falar, tipo, pô, falou umas paradas que não tem nada a ver. Saiba a hora de falar e a hora de parar de falar. É, acaba que aqui no canal tem bastante gente, pelo menos, acho que comentam muitos vídeos aqui, ou me mandam um DM lá no Instagram, que é muito contrário, né? As pessoas são muito mais tímidas. E aí, querem vencer a timidez pra poder falar e tal, e, às vezes, ficam muito retraídas. Ok, isso é um problema ser muito tímido? É, porque isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento, questão de fazer amizade, a pessoa também conseguir se expressar, isso acaba sendo ruim. Mas a pessoa, às vezes, quando fala demais, ela também tem problemas. Cara, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Não adianta você ser 100% quieto ou ser 100% falante. Cara, tem hora que você, tipo, tá bom, tá bom, já deu, já foi. E a pessoa tá blá, 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 blá. Cara, isso é muito inconveniente. E aí, ela acaba sendo ridicularizada bastante por trás. Esse nem tava aqui na minha lista, mas eu falando aqui, acabei lembrando também. Outra coisa também que pode te ridicularizar é a pessoa que não tem controle no volume da voz. Às vezes, a pessoa tá num ambiente... Cara, eu tenho... Não é nem um amigo, é um conhecido, enfim. Que eu já fui fazer reunião com ele uma vez, num café. O café, geralmente, é um ambiente um pouco mais intimista e tal. Gente, mas ele falava tão alto. Ele falava tão alto. Eu tava incomodado, porque eu tava na conversa com ele. Eu tava incomodado com a altura com que ele tava falando. E eu via que as pessoas nas mesas, em volta, estavam, tipo, assim, olhando. Tipo, cara, que cara sem noção. E ele falava... Eita, tô cuspindo? Também é uma coisa sem noção, isso aqui. Também pode ser ridicularizado. Mas ele falava tão alto, tão alto, que aquilo tava me incomodando. Que chegou uma hora que eu já não tava nem mais conseguindo prestar atenção no que ele tava falando. Que a única coisa que ficava na minha mente era... Gente, ele precisa baixar o volume. Ele tá falando muito alto. Ele tá gritando. E, assim, só tá eu e ele aqui na mesa, de frente. Então, assim, não tem o porquê ele tá falando nesse volume. Então, falar muito alto... Isso também é uma coisa que pode te ridicularizar. Dependendo do ambiente que você tá. Você tá numa balada? Beleza, tá de boa. Tá todo mundo gritando pra se ouvir. Mas você tá num café, você tá numa reunião. Você tá conversando, sei lá, com um amigo, num lugar mais tranquilo. E aí você não ter... Num restaurante. E aí você não ter o controle do volume da tua voz. Isso, assim, eu acho que é meio que não se perceber. Então, assim, se perceba, sabe? Percebe a hora de falar. A hora de parar de falar. O volume da tua voz. Porque, assim, isso são coisas que podem te ridicularizar. Me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma dessas situações aqui. Se você já viu algum amigo, algum conhecido seu passando por esse tipo de coisa. Se você conseguiu ajudar de alguma forma. Se você não conseguiu. Você foi lá dar um toque. Ou você, tipo, cara, Thiago, não tinha intimidade. Também não consegui. Eu confesso que, assim, de todos esses que eu falei aqui. O que me incomodou muito foi o cara do treino. Enfim, né? Eu falei pessoa no início. Agora eu já falei que é o cara. Já entreguei. Mas me incomodou demais. Porque, pô, é uma pessoa mó maneira. Mas eu não tinha, sabe? Ai, caramba. Eu não tinha como chegar lá e falar. Primeiro porque, às vezes, quando as pessoas me conhecem. Já acham que eu tô julgando a roupa. Já acham que eu tô julgando tudo. E, na real, gente. Eu não julgo nada disso. Eu tô no ambiente. Eu não fico reparando. Ah, essa roupa não sei o quê. Não sei o quê. Não repara isso. A não ser quando seja uma coisa muito gritante. Aí, realmente, eu reparo. Ou quando alguém chega e pergunta. Tipo, ah, Thiago, o que você acha daquela roupa ali que o fulano tá usando? Ou da minha roupa? Aí, tipo, eu ligo a chavezinha. E aí, vou lá e analiso. Mas, fora isso, eu não analiso nada. Não sou essa pessoa que sai julgando e percebendo todo mundo. Cara, se eu chegar ali e falar. Acho que pode achar que eu tô, sabe? Reparando na roupa. E não era. Só questão do cheiro mesmo. Então, essa foi uma situação que eu fiquei bem desconfortável. Assim, quando eu percebi que as pessoas estavam comentando. Eu nem fiquei muito perto. Porque eu falei. Cara, eu tenho um pouco desse lance de vergonha alheia, sabe? Eu falei. Pô, me coloquei no lugar do cara. Eu falei. Caraca, que situação. Então, isso me incomodou muito. De eu não ter conseguido ir lá e dar um toque nele. Se você assistiu esse vídeo até aqui. E comenta aqui embaixo, sem noção. Porque isso é muito importante pra mim. Você curtir e comentar os vídeos aqui. Compartilhar. Porque dessa forma, o próprio... Se você não quiser compartilhar, beleza. Mas se você curtir e comentar. O próprio YouTube vai entender que esse vídeo tem conteúdo interessante. E ele mesmo vai indicar pra outras pessoas. Então, se você curtiu. Curte de fato. E não esquece que eu deixei aqui na descrição do vídeo. O link da Insider. Que até essa semana, dia 18 de setembro. Tá rolando a Semana do Consumidor por lá. E tem 20% de desconto. Com o cupom TI20. Não esquece de usar o cupom. Senão, você não vai ganhar o desconto. Tudo aqui na descrição. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!